Tcharam! Olha quem está aqui mais uma vez nessa semana, sério! Vocês não me aguentam mais, né? Eu tenho certeza! Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês? Pela primeira vez aqui no canal, hoje nós teremos um vídeo de expectativa versus realidade. É um dos vídeos que mais bombam aqui no YouTube. Eu espero muito que vocês gostem da minha versão. E vambora lá! O que eu pensei para esse vídeo? Eu pensei em situações do dia a dia que ocorrem com todo mundo e que tipo, ô Jesus, ô meu Deus! Sabe aquelas situações que você fica pensando, nossa, por que isso acontece comigo? Por que Deus? Eu elaborei essas situações pensando no meu dia a dia, são coisas que acontecem comigo também e eu tenho certeza, quer dizer, eu acho que acontecem com vocês também. Eu... Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Esqueçam de curtir muito, 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 muito mesmo para gravar outras versões de expectativa versus realidade. Se esse vídeo tiver duas mil curtidas, pode ter certeza que terá uma segunda versão desse vídeo, tá bom? Vambora lá conferir quais são essas situações do dia a dia. Deixa eu ver que hora é essa. Cinco e meia da manhã. Ah, dá tempo de eu me arrumar tranquilo, sem pressa. De boa. Só mais cinco minutinhos. Meu Deus do céu! Eu dormi demais! Tá pregada! Ai, meu Jesus! Não vai dar tempo! Vai, Jéssica! De qualquer jeito! De qualquer jeito! Joga, joga, joga! Fecha! Batom, batom! Ai! Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Agora eu vou aplicar uma máscara. Ai, vou arrasar com esse cilhão! Por que, Deus? Por que isso acontece comigo? Só pela graça também eu não vou mais sair. Tu vai sair, conganado! Colabora aí, minha filha! Vamos lá! Vamos! Eu preciso escovar o Derek! Gente do céu! Onde foi que eu enfiei meu celular? Cadê meu celular, meu neném? Tu pegou? Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra ele agora! Meu filho! Achei você! Quer saber de uma coisa? Eu vou já ligar pra ele! Pra saber onde ele está! Gente! Não tá nem tocando! Nem vibrando! Só pode estar no... Silencioso! Mensagem do boy! Avisa a Ludmilla que é hoje! Poxa vida! O boy Magia não mandou nenhuma mensagem hoje! Ah, eu vou esperar assim mesmo, né? Vai que ele manda! Chegou alguma coisa? Não! E agora? Agora sim! E agora? Ah, quer saber, boy? Desisto de esperar! Vamos lá! Novinha! Meu Deus, olha como bonita Então é isso meus amores, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Espero que tenham se divertido, que tenham se identificado com alguma situação Não esqueçam de deixar nos comentários quais são as situações que acontecem com vocês também Que vocês passam, que vocês ficam, meu Deus, pensando assim Porque isso acontece comigo, né? E é isso, como eu falei no início, se esse vídeo tiver 2 mil curtidas Pode ter certeza que eu vou trazer outras versões de expectativa versus realidade Só depende de vocês, viu? É só dar aquele joinha bonito aqui embaixo pra eu ficar feliz Inscrever no canal é super importante se você ainda não é inscrito Pra ficar por dentro das novidades, vídeos novos, enfim, ser o primeiro a ver tudo que eu posto por aqui Um super beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!